Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tudo bom? Seguimos nossa maratoxinha Oscar com calma e muita tranquilidade zen budista Sabendo que não vamos terminar tudo antes da premiação Mas que vamos assistir aqueles filmes que nos chamam mais atenção É, e pra mostrar que a gente não assiste e não faz vídeo só do que a gente gosta, Manque Estamos aqui para falar desse filme que é aí queridinho de muita gente Vários críticos de cinema já disseram que é uma obra-prima, que é incrível A gente sabe que é um filme que tem um elenco de peso Muita gente importante está ali fazendo esse filme, inclusive nosso querido Gary Oldman Que o que ele faz é sempre sensacional É ouro, é o reemidas do cinema Ele é impressionante, né? Ele se transforma, eu acho que ele entra naquele hall de atores que cada filme, cada personagem Recebe o seu jeitinho especial de se dedicar Mas... É bem legal de ver Mas... Mas, o que eu tenho para dizer já de início aqui de vídeo É que Manque não é um filme feito para todo mundo Eita Brasil E dito isso, não é feito para nós Eita Brasil, porque a gente não é todo mundo A gente não é obrigado Mas o que acontece? É o filme de trabalho da Netflix Um dos principais filmes da Netflix no Oscar desse ano É um filme que ela dedicou realmente ali Muita força, muito esforço para divulgação, para lançamento e tudo mais E, cara, é complicado, assim, a gente tentar Eu sei que muita gente não vai entender Muita coisa que a gente vai falar aqui E está tudo bem também A gente está acostumado Mas, assim, a gente não é crítico de cinema Isso A gente não fez faculdade de cinema A gente gosta de cinema como fã E existem particularidades da academia cinema Que nos atrai e chama atenção Mas não é tudo Porque, senão, a gente teria feito faculdade de cinema E seria crítico de cinema Exato A gente não é estudioso da área Só é fã A gente só é fã A gente adora o Oscar Exatamente A gente adora a Netflix Como fã Como fã Eu não sei se você sabe Mas tem muita gente que vai ao cinema só para ver um filme mesmo Isso Sei lá Está de bobeira Vai no cinema ver um filme E, assim, a gente não se exime daquele momento catártico Que, às vezes, o cinema traz para a gente É, é importante E a gente entende que esse filme, muito provavelmente, cause o momento catártico nas pessoas Para muitas pessoas Principalmente, quem assistiu Cidadão Kane E quem utiliza Cidadão Kane como muleta de Eu adoro cinema Exato E, cara, a gente sabe que tem essa galera Que é muito apaixonada Que é muito fã Que vai assistir de uma forma do tipo Caraca Que maneiro ver isso, sabe Eu acho que se assemelha muito Para as futuras gerações Para os grandes clássicos que estão acontecendo Vamos supor que daqui a 20, 30, 40 anos Alguém faça um filme, por exemplo Sobre os irmãos Russo E como foi o processo deles Para fazer os 10 primeiros anos de MCU Junto com Kevin Feige na Marvel A gente vai gostar de ver Sim Porque faz parte da nossa história com o cinema E por mais que a gente tenha assistido muitos clássicos ao longo dos anos E a gente goste de diversos clássicos, por exemplo Eu amo e o vento levou Então eu gostaria de ver muitas coisas sobre os bastidores Cantando na chuva Eu acho que eu assisti um milhão de vezes De tanto que eu curtia A gente pode ser até um pouco mais novo Eu gostaria de ver Já é bem antigo Tipo a lista de Tindler É maravilhoso A gente gostaria de ver coisas dos bastidores Mas Cidadão Kane nunca foi um filme que nos atraiu Nunca foi um filme que chamou nossa atenção É, você assistia com seu pai mais nova E eu nunca consegui assistir todo Porque era uma linguagem que me atraia na época E aí eu percebi que a linguagem desse filme era parecida E também não me atraiu hoje Exato Mas assim, a gente sabe que existe um público muito fiel a esse tipo de obra E é por isso que a gente decidiu fazer o vídeo Mesmo não gostando do filme Mesmo nem tendo terminado o filme A gente assistiu um pouco mais da metade Mas realmente ficou cansativo A gente não estava prestando mais atenção Não eram diálogos que chamavam E prendiam a nossa atenção Diferente de Parasita em 2020 Que a gente realmente assistiu até o final E não gostou da obra E não entendeu o nível de enaltecimento Já que a gente já viu diversas obras semelhantes no cinema Esse filme aqui, a gente entende as indicações Men, que foi um dos filmes mais indicados no Oscar de 2021 Recebeu 10 indicações, se eu não me engano Ou seja, ele é a estrelinha dourada da Netflix realmente na premiação A gente sabe que a academia, né? Eles gostam desse tipo de conteúdo Que é sobre eles mesmos Eles estudam sobre as histórias das produtoras E tipo, eles estudam tudo Então é realmente transformar em real aquilo que às vezes eles não acompanharam na época É, e é sobre eles A gente sabe que tem aí um histórico longo Tem La La Land na história E vários outros filmes Que se você coloca um holofote voltado para Hollywood Você sabe que essa produção vai ganhar um destaque no Oscar Porque eles são egocêntricos e narcisistas O nível de critério deles é muito pessoal Não tem muito a ver com o grande público ou o pipocão Há uns dois anos atrás, mais ou menos Teve ali uma conversa da ABC Que é da Disney De colocar uma categoria de melhor filme popular Porque enfim, isso conversaria com a massa Mas é muito difícil para a academia dar esse passo Eles são egocêntricos mesmo E eles são muito técnicos nas suas escolhas E aí muitas vezes as pessoas até questionam Tipo, caraca, mas esse filme ganhou o Oscar? Sim, porque não é o melhor filme para a massa Nem para o Brasil Longe de ser o melhor filme para o Brasil É realmente o melhor filme para a academia Para um nicho da academia de amantes do cinema De pessoas mais conservadoras Não colocando o termo conservador como algo ruim Mas realmente é uma galera mais antiga Apegada a alguns critérios de cinema Que talvez a grande massa não se importe tanto com aquilo Mas a gente compreende as indicações de Man Que a gente compreende que a atuação do Gary Oldman Realmente está sensacional Nossa, eram os momentos que me chamavam a atenção É Mas assim, eu percebo que existe uma crítica latente Sobre filmes assim De como os homens viam as mulheres no mercado de trabalho Isso é bem legal E aí, é bem legal Só que nesse filme não pareceu ser uma crítica Pareceu ser um enaltecimento Não acho que seja enaltecimento Eu acho que como é um filme que traz ali uma narrativa um pouco documental Ele não quer discutir as coisas Eles só querem te contar como foi Ah, eu não tive essa impressão Eu tive essa impressão De que é muito datado assim Eu fiquei bem nojado, sabe? Sim, mas é porque hoje a gente tem outras visões de mundo, né? É Mas existia realmente ali Realmente um desprivilégio das mulheres Do corpo das mulheres Um uso do corpo das mulheres Dentro dos escritórios, inclusive Dentro do trabalho Não, como o personagem do Gary Oldman Ele tratava a esposa A secretária A enfermeira É, todo mundo Todo mundo Era bem assim Mas a gente sabe que é da época, né? Não tem muito o que falar Sim, eu sei Mas assim O sentimento que Eu acho que era o Tudo bom? O motivo, né? Tipo, eu criei essa história E coloquei esses personagens Para gerar esse sentimento nas pessoas Só que isso me deu repulsa de assistir um filme Ah, sim, mas aí é muito pessoal mesmo É É porque é isso Era desse jeito Era complicado As pessoas não tinham nenhum tipo de respeito realmente Com várias, várias pessoas Você olha ali na sala Não tem nenhuma pessoa negra Porque, enfim Era o momento dos brancos donos de Hollywood Fazerem história, não era? Foi isso que eles disseram que fizeram Então era isso que acontecia Uma coisa que é muito legal nesse tipo de filme Que tem em Hollywood, né? Que era É Hollywood? O nome da série da Netflix também É Que mostra essa Hollywood desse período O estúdio da Paramount Que era um dos mais famosos E enaltecidos da época Que lançavam aí Grandes produções nessa época A gente vê ali Hollywoodland A placa A caixa d'água Todos os estúdios Isso é muito legal Essa parte da produção Atrai a gente Aquele inicinho do filme Chamou muita atenção por isso Que a gente gosta desse tipo de conteúdo É uma coisa que a gente como fã Gosta de ver Que as coisas hoje são como elas eram Nada mudou muito não, tá gente? A gente visitou lá o estúdio da Warner E é muito igual É a mesma coisa Mesmas paredes Mesmas coisas Tudo igualzinho Inclusive todo aquele acervo Que tem ali no início de Mank Do lado de fora Tem lá pra você visitar e ver também É muito legal É muito legal ver como eles realmente são apaixonados Pela própria história O que eu falei foi Nossa, é realmente uma fábrica de sonhos É uma fábrica de sonhos Assim que eu vi a cena É muito incrível Mas é muito legal Eu entendo então a indicação de Mank Fica aí o nosso feedback sobre Mank Uma coisa que eu falei no Instagram Que eu quero muito reforçar É que ninguém é obrigado a participar do hype de nada Sim Não é questionável uma pessoa não gostar de alguma coisa Da mesma forma que não é questionável alguém gostar de alguma coisa Cada um tem o seu estilo de conteúdo Cada um tem o porquê Pra assistir algum filme ou alguma série E da mesma forma que eu tenho certeza Que muitos de vocês aí do outro lado Amaram Mank E consideraram uma das maiores obras-primas Para o Oscar de 2021 Muita gente também vai concordar com a gente De que não é um filme tão agradável assim Pra maior parte das pessoas Exatamente Então a gente vai seguir em frente Na nossa maratostinha do Oscar Em breve a gente traz mais um vídeo De mais um conteúdo pra vocês Espero que um conteúdo que a gente goste Lembrando que tem outros vídeos já aqui no canal do Oscar Vou deixar aqui na descrição a playlist do Oscar 2021 E é isso Obrigada a todos por terem assistido até aqui Obrigada a todos Obrigada a todos Beijinhos E conta aqui pra gente nos comentários O que você achou de Mank Beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma